Vem aí, vem aí, o fenômeno da música brega, sucesso em todo o Brasil, Sandro Lúcio. Essa é mais uma produção do Bento e o DJ. Por você não me arrependo, das loucuras que eu já fiz, que você está sofrendo, de amado e parecido. Seu amor é um laço aberto, muito perto, tipo certo, esperando alguém cair, inútil, se ferir. Seu amor é desse jeito, manhoso, safado, gostoso demais. Seu amor é um fraco quente, agraente, envolvente, faz a gente se servir, repetir, engolir. Seu amor é um tempo bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Sandro Lúcio Fogado Trabalha, rapaz, não fale em Cris não! Manda esse homem trabalhar Manda ele procurar o que fazer Manda ele com promessa absurda, com mentira, com mentira, cabe o mundo, ele só sabe prometer. Manda esse homem trabalhar Manda ele procurar o que fazer Manda ele com promessa absurda, com mentira, cabe o mundo, ele só sabe prometer. Manda ele procurar o que fazer Manda ele procurar o que fazer Nada que prometeu, nada que prometeu, que enrolou e você se envolveu. Manda ele procurar o que fazer Manda esse marido embora Manda ele procurar o que fazer 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 Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana Ele é seu pesadelo Só vocês! Com certeza esse homem Não merece o seu carinho Um homem que te vai sofrer Nem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala Deixa esse cara e vem ficar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse mala e vem morar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse mala e vem morar comigo Seja forte, não se cala Viva Itamarajú! Viva a nossa Bahia! Viva! Mulher, será que em seu coração tem lugar pra dois? Tem! Então eu passo lá Mulher, será que em seu coração Insiste lutar pra dois? Será que você não tem medo Do sofrimento depois? Do sofrimento depois Às vezes sigo horas pensando O que será de nós três? Espero o outro ir embora Para chegar minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal, quem é você Que não sabe a quem está amando Agora cana comigo 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 Seu coração Só sabe Como é que é Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Mulher É o homem da sua vida Que está chegando, mulher É o Sandro Lúcio Abre essa porta, meu bem Nossa Porta do fundo Abriu sozinha Será? Será que é assombração? Não Se eu 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 não Bato na porta Na sala Eu escuto um barulhão A da cozinha Abre sozinha Ai que medo É assombração Não é não A vizinha Diz que não Já viram pulando o muro Um cara com a calça na mão Minha mulher é uma santa Vai me dar explicação Ela tem toda a certeza Que esse bicho É assombração Minha santinha É assombração, minha santinha? É assombração, meu amor Eu juro Você pode acreditar Não tem coisas que colocam Na sua cabeça Mulher também É assombração, galera É assombração Vou pedir pros religiosos Me ensinar uma oração Pra quando eu chegar em casa Espantar esse bichão Ele gosta de atacar Nas noites de escuridão Mandei chamar o padre O pastor da região Eu pedi pro delegado Pra prender esse bichão Aroldo Neves Pede o delegado Pra prender esse bichão Paixãozinha Eu tô desconfiado É assombração, meu amor Eu tenho certeza Você tem certeza? Absoluta Posso ficar tranquilo? Eu juro Mulher não mente, não Não é meu mulher, nada Mulher não mente É uma santa essa mulher É uma santa Uh! Eu pedi pros religiosos Me ensinar uma oração Pra quando eu chegar em casa Espantar esse bichão Ele gosta de atacar Nas noites de escuridão Mandei chamar o padre O pastor da região Falei pro Aroldo Neves Pra prender esse bichão Eu tô desconfiando, paixãozinho Eu já te falei, amorzinho É assombração Então eu vou rezar Eu vou rezar pra ele desaparecer Uh! Cuidado com o Donhão Ele tá na área Esse é o Suyuki É o novo ritmo É a rocha, galera linda Bahia! Você fica de olho na mulher do outro Acaba perdendo a mulher que tem Enquanto pula seca pra sair com outra Sua mulher pula seca pra sair com outra alguém Você fica de olho na mulher do outro Acaba perdendo a mulher que tem Enquanto pula seca pra sair com outra Sua mulher pula seca pra sair com outra alguém Não deixa sua mulher sozinha Ela tem medo da solidão Ela gosta de uma aventura Gosta de ternura Loucura e paixão Quando você tá numa boa com sua gatinha Ela fica numa boa com o Tonhão Quando você tá numa boa com o Tonhão Ninguém é de ninguém nesse mundo de ilusão É chifre trocado, é loucura, é paixão Ninguém é de ninguém nesse mundo de ilusão É chifre trocado, é loucura, é paixão Você fica de olho na mulher do outro Acaba perdendo a mulher que tem Enquanto pula seca pra sair com outra Sua mulher pula seca pra sair com outra alguém Você fica de olho na mulher do outro Acaba perdendo a mulher que tem Enquanto pula seca pra sair com outra Sua mulher pula seca pra sair com outra alguém Não deixa sua mulher sozinha Ela tem medo da solidão Ela gosta de uma aventura Gosta de ternura Loucura e paixão Quando você tá numa boa com sua gatinha Ela fica numa boa com o Tonhão Quando você tá numa boa com sua gatinha Ela fica numa boa com o Tonhão Ninguém é de ninguém nesse mundo de ilusão É chifre trocado, é loucura, é paixão Ninguém é de ninguém nesse mundo de ilusão É chifre trocado, é loucura, é paixão Cante comigo, meu povo! Fundo Lúcio, sucesso! Te amar foi um erro, foi um erro de amar Mas eu é outra vez, se acaso precisar Por você não me arrependo, das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo, de amar me faz fim O amor é um laço aberto, muito perto, tudo certo Seu amor é desse jeito, mas hoje, safado e gostoso demais O amor é um prato quente, faz a gente se servir Engoli, repeti, seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou esquecer nunca mais Itamaraju é um jeito bom de viver Eu não vou esquecer nunca mais Essa galera é um jeito bom de viver Eu não vou esquecer nunca mais Eu não vou esquecer nunca mais Agora só você! Te amar foi um Eu não vou esquecer nunca mais Agora só você! Agora só você! Agora já estamos juntos! Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo, de amar me faz feliz O amor é um laço aberto, muito perto de no certo Esperando alguém cair, iludir, se ferir Se eu não morar desse jeito, manhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente, atraente, envolvente Mas a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou esquecer nunca mais A Bahia é um jeito bom de viver, eu não vou esquecer nunca mais Essa galera é um jeito bom de viver, eu não vou esquecer nunca mais No começo o nosso amor era lindo, eu pensei que não teria fim Ela é tudo pra ela, ela é tudo pra mim A dor me lembra, seus Davi, o amor apalou O nosso castelo de sonho, Deus me coronou É quando eu tinha dinheiro, ela estava comigo Mas o dinheiro acabou, pra o meu castigo A crise entrou pela porta O amor pulou a janela, fiquei sócio Fiquei sem ela Joramos com o alô, amor eterno Mas nossa convivência virou um inferno O amor que era tão lindo, chegou ao fim Eu não nasci pra ela, ela não nasceu pra mim A crise bateu na porta, o amor pulou a janela No começo o nosso amor era lindo, eu pensei que não teria fim Eu era tudo pra ela, ela tudo pra mim As turbulências da vida, o amor apalou O nosso castelo de sonho, Deus me coronou Enquanto eu tinha dinheiro, ela estava comigo Mas o dinheiro acabou, pra o meu castigo Mas o dinheiro acabou, pra o meu castigo A crise entrou pela porta, o amor pulou a janela Fiquei sozinho Fiquei sem ela Fiquei sem ela Lindo esse coral É energia positiva livre da Marajú, da Bahia, para todo o Brasil. Muito obrigado por esse calor humano. Deus que paga a cada um de vocês, a cada maninha, a cada maninha. Mestre de obra eu vim aqui pra lhe pedir, Pode parar a construção que eu empreitei, Não é preciso colocar mais um tijolo, Caiu por terra todo plano que tracei. Mestre de obra dessa casa e agora, Uma pessoa que da vida eu tanto amei, Não acreditando nos meus sonhos de amor, Partiu pra longe onde anda eu não sei. Pode parar a construção, Tranca a porta e a janela, Eu não suporto a solidão, Não vou morar aqui sem ela. O homem apaixonado é perigoso demais! Mestre de obra o meu sonho desmoronou, O meu desejo era fazer ela feliz, Mas o destino foi cruel para nós dois, Ficou na planta o projeto que eu fiz. Mestre de obra dessa casa e agora, Uma pessoa que da vida eu tanto amei, Não acreditando nos meus sonhos de amor, Partiu pra longe onde anda eu não sei. E agora? Pode parar a construção, São vocês! Eu não suporto a solidão, Não vou morar aqui sem ela. Como é que é? Pode parar a construção, Tranca a porta e a janela, Eu não suporto a solidão, Não vou morar aqui sem ela. Paloma! Sandrinho, Juninho, Yuri, Ricardinho, Volte pra Loma! Paloma! Por que voou tão longe, Paloma! Porque voou tão forte É triste a vida sem amor É triste viver na solidão Ai, que saudade Dói o coração Ai, que saudade Dói o coração O sol, pra não ver tanta tristeza Se espalda atrás daquela serra Calou até a bosta natureza Que martiriu minha vida Depois que ela se foi Calou até a bosta natureza Que martiriu minha vida Depois que ela se foi Paloma Comigo Paloma Porque voou tão forte Paloma Eu sofro, mas não perco a esperança Um dia você vai voltar E vai pousar De novo aqui Não posso viver só de lembranças Preciso de você pra ser feliz Sopro, mas não perco a esperança Que ela vai bater as asas E pousar de novo aqui E pousar de novo aqui Souco, mas não perco a esperança Que ela vai bater as asas E pousar de novo aqui Paloma Por que voou tão longe Você Comigo Paloma Por que voou tão longe Volte Paloma Mãe Lourdes Mãe Lourdes Mãe Lourdes Mãe Cidelina Seu filho está voltando Morrendo de saudade Mãe Lourdes Mamãe, estou voltando pra casa Quero morar com a senhora Perdi a minha mulher, mamãe A senhora perdeu sua nora Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou chegando de mansinho Igual um passarinho Pro meu velho ninho Dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou chegando de mansinho Em camarajou Pro meu velho ninho Mamãe, eu estou machucado Chorando minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Mamãe, eu estou machucado Chorando minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou chegando de mansinho Em camarajou Pro meu velho ninho É seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou chegando de mansinho Em camarajou Pro meu velho ninho Comigo galera linda Madacaru, quando flora na seca É sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo De circo bem citado, não quer mais de timão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva no cu, a filha aduentada Não dorme, nem estuda, não come, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado Deslovo em surdina Que o mal é da idade Que o mal é unida Não tem só remédio, eu tudo é medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Manda carô quando for na hora não seca É sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou na ocultação Meia comprida, não quer mais sapato baixo De circo bem citado, não quer mais de timão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva no cu, a filha adentada Não dorme, nem estuda, não come, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado Que logo em surdina Uma verdadeira, não quer, só pensa em namorar Porque eu sou a lei, juventude é medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Essa aí, todo mundo canta comigo Todo mundo sabe essa aí, é um hino Eu quero ouvir o grito da galera Todo mundo junto agora, agora sim, ó Itamarajú no meu coração Essa galera no meu coração Minha vida é andar por este país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Nas terras onde passei Andando pelos sertões Em Itamarajú, amigos encontrei Tchum e sol, correira e carpão Longe de casa Itamarajú é minha estação Essa galera no meu coração Essa galera no meu coração Essas crianças no meu coração Crianças no meu beijo no coração Aqui o de vocês O Sandro Luciano Agora 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 E Itamarajú no meu coração Essa galera no meu coração Minha vida é andar por este país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Nas terras onde passei Andando pelos sertões Aqui em Itamarajú Sul e sol Coim e cavão Longe de casa Itamarajú é minha estação Deixa a galera no meu coração Minha querida Bahia no meu coração San Antonio Eu quero me casar aqui em Tamaraju, meu Santo Antônio Oh meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso morrer solteiro Quero uma mulher, meu Santo casamento Oh meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso morrer solteiro Quero uma mulher, meu Santo casamento Deixe precisar da água Santo Antônio voando Eu preciso me casar Não me importa com quem for Das flores nasce o ventone Da rozeira nasce a flor Da artilheira faz jardim Eu quero fazer amor Oh meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso morrer solteiro Quero uma mulher, meu Santo casamento Deixe precisar da água Deixe precisar da água Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso morrer solteiro Quero uma mulher, meu Santo casamento Oh meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso morrer solteiro Quero uma mulher, meu Santo casamento Oh meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso morrer solteiro Quero uma mulher, meu Santo casamento Me ajuda, meu Santo João, meu Sobete, meu Santo Antônio Eu quero me casar aqui Uh, 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 uh Ela gosta que eu viajo Viaja, Sandra Lúcio, viaja! Já não gosta mais de mim Não precisa mais fingir Toda vez que estamos juntos Você diz que está cansada E que precisa ir dormir Se eu falo em viajar Você diz que está tudo bem Eu estou desconfiado Eu acho que em meu lugar Está ficando outro alguém Eu conheço o seu jeito Seu carinho é suspeito Na hora de despedir Eu estou te observando Em vez de ficar chorando Você fica a sorrir Acha que eu não me posso Mas com isso eu me revolto É triste viver assim Seu amor está morrendo Meu ciúme está crescendo Já não gosta mais de mim Sandro Lúcio Sucesso Alô meu bom Esta vai para minha mãe E para todos os mães aqui presentes Um beijo grande Nesta do Lúcio Mãe, estou aqui de volta Estou morrendo de saudade Mãe, por caridade Me dê a tua mão Me dê a tua mão Longe de você, rei Por que não escutei Mamãe, os teus conselhos Hoje volto arrependido Perdoa seu filho ferido Mãe, eu peço de joelhos Mãe, sofri demais sozinho Sofre sem espinho Senti tanta dor Longe do seu carinho Eu fiquei sozinho Sem o teu amor Então lembrei Daquele dia Quando de casa saia E você me falou Só depois que o filho cresce Apanha, chora e padece É que aprende a dar valor O amor de mãe O amor de mãe É salva a vida O amor de mãe O amor de mãe Pura ferida O amor de mãe O amor de mãe Ninguém duvida O amor de mãe O amor de mãe É pra toda a vida Um beijo grande do Santo Anúncio Para todas as mães aqui presente E para minha Santa Mãezinha Mãe, sofri demais sozinho Só fiz espinho Senti tanta dor Longe do seu carinho Eu fiquei sozinho Eu fiquei sozinho Sem o seu amor Então lembrei Então lembrei daquele dia Quando de casa saia E você me falou Só depois que o filho cresce Apanha, chora e padece É que aprende a dar valor O amor de mãe O amor de mãe O amor de mãe É salva a vida O amor de mãe O amor de mãe O amor de mãe Ninguém duvida, o amor de mãe é pra toda a vida. Eu quero você só para mim, quero viver só pra você. Eu quero ser o seu dono, você tem que ser dona de mim. Quero ter alegria, viver todo dia um amor sem fim. Te amo, veneno, te adoro, te quero, só gosto de você, meu bem. Juro que não é fococa, não troco benzoca, vou ser por ninguém. Eu quero você só para mim, eu quero viver só pra você. Eu quero você só para mim, eu quero viver só pra você. Vamos mais, adora! É você! Eu quero ouvir! Eu quero você só para mim, eu quero viver só pra você. Eu quero você só para mim, eu quero viver só pra você. Eu quero você só para mim, eu quero viver só pra você. Quero ser o seu dono, você tem que ser dona de mim. Quero ter alegria, viver todo dia um amor sem fim. Eu te amo, veneno, adoro, te quero, só gosto de você, meu bem. Eu não quero fococa, não troco benzoca, vou ser por ninguém. Eu quero você só para mim, eu quero viver só pra você. Eu quero você só para mim, eu quero viver só pra você. Adoro com vocês! Ouve aí, ouve aí, galera! Eu quero vocês! Eu quero você, eu quero dormir. Eu quero vocês, eu quero viver. Eu quero vocês, eu quero viver. Eu quero vocês! São Lucio Dessa vez sou eu que vou lavar a louça do jantar Dessa vez eu vou ficar o vinho e você vai falar Dessa vez assisto uma novela e esqueço o futebol Eu arrumo a cama, coloco o lençol Falo aquelas coisas pra te excitar Dessa vez se você não quiser eu não vou insistir Dessa vez eu fico com as crianças se você sair Se chover sou eu que vou tirar as roupas do varal Se você quiser eu vou ser sempre assim Faço exatamente tudo igual Dessa vez sou eu que vou levar o seu café na cama Hora do amor eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço balançando a rede Cheia de desejo e de cabeça tonta Dessa vez eu peço o mesmo prato que você pediu Dessa vez eu peço o mesmo prato que você não quiser Dessa vez eu visto aquela roupa pra te seduzir Dessa vez a gente vai pra cama mais apaixonado E se depois do amor você virá pro lado Abraço pra te seduzir Abraço pra te seduzir Também vou dormir Dessa vez sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço balançando a rede Cheia de desejo e de cabeça tonta Dessa vez sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço balançando a rede Cheia de desejo e de cabeça tonta Música Música Amém. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho, que vai se levantar. Note que até a orquestra, fica toda em festa, quando ela sai para dançar. Essa dama, já me pertenceu, o culpado fui eu, da separação. Hoje, choro de ciúme, ciúme até do perfume, que ela deixa no salão. Garçom, amigo, apaga a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note, em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa, hoje vou me embriagar. Quero dormir para não ver, outro homem se abraçar. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho, que vai se levantar. Note que até a orquestra, fica toda em festa, quando ela sai para dançar. Essa dama, já me pertenceu, o culpado fui eu, da separação. Hoje, choro de ciúme, ciúme até do perfume, que ela deixa no salão. Garçom, amigo, apaga a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note, em mim tanta tristeza. Graça, traga mais uma garrafa, hoje vou me embriagar. Quero dormir para não ver, outro homem te abraçar. Eu não quero ver você abraçar-me com outro homem, não. Eu vou me embriagar. Olha o bote da geladaque! A barriga da vizinha tá crescendo, ela não consegue esconder. E ontem veio com uma cara de pau, e diz que eu sou o pai do seu bebê que vai nascer. Fiquei curioso, eu parei pra pensar, a sua paternidade se fizer o DLA. Assim eu tranco a boca dessa matraca, eu preciso me livrar do bote dessa jarará. Diz que o filho é do João, é não? Diz que o filho é do Zé, será que é? Pra dizer mesmo a verdade, ela já sabe de quem é. Diz que o filho é do Zé, será que é? Desculpa! Nenhum, um salão que vai nascer. E a sua mãe me limpa. Diz que o filho é do Zé, será que é? Se quiser eu te iria É o bote da Jalanaca, galera linda! O que que eu faço agora? A barriga da vizinha tá crescendo Ela não consegue esconder E ontem veio com uma cara de pau E disse que eu sou o pai do seu bebê que vai nascer Fiquei curioso, eu parei pra pensar Assumo a paternidade, se fizer o DNA Assim eu trampo a boca dessa matraca Eu preciso me livrar do bote dessa jararaca Diz que o filho é do João É não? Diz que o filho é do Zé Será que é do Zé? Pra dizer mesmo a verdade Ela já sabe de quem é Pare com esse tititi Pare com esse blá 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 Eu assumo esse bebê Se fizer o DNA Pare com esse tititi Pare com esse blá 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 Eu assumo esse bebê Se fizer o DNA Vai ser cara no pai Que bebê mais lindo O outro tá aqui, galera! Sinto muito, mas não posso ser o outro Sou um homem caprichoso no querer Tenho tudo para te fazer feliz Não é fácil ter que repartir você Quero sempre estar contigo, mas não posso Tenho um sócio no amor vivendo a três Se você vive com ele, pensa em mim Deixe logo nesse homem de uma vez Saber que sou o outro Aumenta minha dor Te tenho muito pouco Te vejo e pico louco Carente de amor É isso aí, galera! O alto no som! Ei! Pra viver com quem não quer te dar carinho Um caminho tão difícil quanto o meu Tenho sempre que esperar chegar a hora Ver ele embora Se eu ganhar os beijos teus Vivo sempre te encontrando às escondidas Um romance que ninguém pode saber O seu corpo é um veneno muito forte Emprento a morte Mas não fico sem você Saber que sou o seu corpo é um veneno muito forte Aumenta minha dor Te tenho muito pouco Te vejo e pico louco Carente de amor Só você! Saber que sou o outro Carente de amor Carente de amor Carente de amor Carente de amor Eu fiz uma pesquisa Descobri por que a mulher chora à toa Mais de noventa por cento Respondeu que a sua vida não é boa O homem acha que precisa só trabalhar e encher a geladeira Passa sem dar leixo nela Sem apostar nela a semana inteira Mulher precisa de carinho Mulher precisa de calor Tem que levá-la pra cama Provar que a ame Cheio de amor Mulher precisa de carinho Mulher precisa de calor Tem que levá-la pra cama Provar que a ame Cheio de amor Eu fiz uma pesquisa Descobri por que a mulher chora à toa Mais de noventa por cento Respondeu que a sua vida não é boa O homem acha que precisa só trabalhar e encher a geladeira Passa sem dar leixo nela Sem apostar nela a semana inteira Mulher precisa de carinho Mulher precisa de calor Tem que levá-la pra cama Provar que a ame Cheio de amor Mulher precisa de carinho Mulher precisa de calor Tem que levá-la pra cama Provar que a ame Cheio de amor Sandro Lúcio Sucesso Numa tarde de feriado Eu me vi encurralado Seja só que confusão Depois de um relar rel Encontrei o marido dela Chegando no portão Ele quis me pegar Ele tentou me matar No fundo do seu quintal Quando a madeira quebrou Eu pulei o muro E caí no manjo Me quebra palma ali Ai Jesus Ai Jesus Ai Jesus Não, 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 não Eu juro perante esse público Maravilhoso Eu juro Eu só tava com ela Só ontem de ontem Ontem Hoje E amanhã Na hora que você viajar Como ele viaja Que quebra pal Que quebra pal Eu fiz o porno correr Atrás de mim No mandiocal Que quebra pal Que quebra pal Eu fiz o porno correr Atrás de mim No mandiocal E amanhã Mulher casada Tem gosto de chumbo Nunca mais eu volto lá Eu escapei Foi da sorte Estive pertinho da vó Eu não gosto de lembrar Isso aconteceu comigo Acredite meu amigo Minha história é real Parece até que sou velho Aquele ouro Correndo atrás de mim No mandiocal No mandial Música 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 ai que coisa linda como brilha olha como cresce como brilha meu deus é desse jeito é mas também ele usa uma serinha uma serinha especial e importada do Paraguai que quebra pau que quebra pau eu fiz o corpo correr atrás de mim no maniocal que quebra pau que quebra pau eu fiz o corpo correr atrás de mim no maniocal que quebra pau que quebra pau que quebra pau que quebra pau eu fiz o corpo correr atrás de mim no maniocal que quebra pau que quebra pau eu fiz o corpo correr atrás de mim no maniocal Fique com Deus que eu vou com ele também tchau tchau até breve Fique com Deus 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 até breve Marajú, eu não vou dizer adeus, vou dizer a Tabravi, Buscar o meu amor, o meu amor, eu nunca tive alguém, agora vou, Olhar você, meu bem, guarde meu coração, que nunca mais eu vou deixar a Itamarajú tão só, que nunca mais eu vou deixar minha Bahia tão só, que nunca mais eu vou ficar tão bem tão só. Tchau! 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 Meu coração está chorando por você. Se pensou que fosse fácil me esquecer, se enganou agora vem me procurar. Eu sabia que isso ia acontecer, que sem mim você não ia suportar. Quando você foi a solidão, ocultou o seu lugar e até agora ainda tem certeza que seu coração pede pra voltar pra mim a toda hora. Volte para os meus braços, sem mim não vai viver, porque meu coração só chama por você. Volte para os meus braços, sem mim não vai viver, porque meu coração está chorando por você. Virgem pura Venha nosso vosso reino, ô patrueira, e esfale seu espírito de luz. Derramai sobre nós o seu amor, eu lhe peço em nome de Jesus. Livrai-nos do pecado, ô virgem santa, perdoai nossas faltas cometidas. Sua bênção imploramos nesta hora, nos proteja, ô senhora aparecida. Virgem negra Virgem negra Virgem negra Mãe bendita Mãe bendita Daí nos abençam Nesta hora tão aflita Mãe das mães Mãe do amor Ouça a voz 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 Do seu filho em seu louvor Adumorei muitos anos, umas três décadas E lá em Mato Grosso é que tudo começou Em 84 que começou a minha carreira solo Minha carreira solo, que hoje faz 23 anos Eu pensei até parar, sabe, de cantar E o pessoal falou Não, tem uma música aí, Laço Aberto, que é a sua cara Vamos gravar a música E de 2000 pra cá, o grande sucesso é Laço Aberto Da dupla Thaís de Alexandre Que no Nordeste é um hino, todo mundo canta comigo Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Fiz o Brasil todo com apoio da Continental Chantecler E aprendi algumas coisas que me servem até hoje Foi muito bom, recebi um disco de ouro lá na Continental Com uma vendagem de quase 200 mil ele fez Pra mim foi uma bênção grande, foi uma fase boa Faz seis anos e meio que eu tô no Norte e Nordeste do país De vez em quando me dá uma chegadinha na região Sudeste Mas mais especificamente no Nordeste Principalmente na Bahia, né? Então quando eu saí de São Paulo Pra começar essa turnê pelo Nordeste Foi Itamaraju, foi a primeira cidade Muita gente pergunta Por que São Lucio Itamaraju? Você fez mais de mil e poucas cidades pelo Brasil afora E por que Itamaraju? Itamaraju foi o pontapé inicial da nova fase que estou vivendo E o povo conduz o meu trabalho O povo leva a mídia Ele leva Não é que eu saio da mídia com o povo Eu tô saindo do povo pra mídia Então eles conduzem Aquilo leva e traz Então eu sou muito grato a esse povo Que leva e traz o meu trabalho em todo o Brasil Um abraço do Sandro Lúcio Sandro Lúcio Ele mentiu Você acreditou Te enrolou E te enganou Mergulhou de cabeça e coração Numa doce ilusão Você se apaixonou Fiquei sabendo que ele vive as suas costas E nem quer saber de trabalhar Se você tirar ele da vida boa Com certeza ele vai te abandonar Ele não cumpriu Te enrolou e você se envolveu Manda esse marido embora Ele tá querendo tomar o que é seu Me juntar na bunda dele Ele vai chãozinho Tá doido não fica filmando que eu tenho medo dessas paradas Esse negócio pegando na minha cara aí Aí você coloca lá Momento de descontração Só assim mesmo pra gente estressar Nunca olho pra cá E nem pra cá E nem pra baixo Claro que em primeiro lugar aí Tá o cantor A apresentação do cantor e seu público Mas em seguida Vem também em destaque O nome da cidade Não é mesmo? Sim, com certeza Eu acho que cada DVD Que nós gravamos em cidade Onde o povo Acolhe bem o cantor Dá um sentido melhor E a gente pede também Que o público venha cantar Porque na verdade O DVD não é só do santo É um DVD do povo de Itamarajú O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Seu amor é desse jeito Maioso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Mas a gente se servir É engolir, repetir Seu amor é um jeito bom De viver Eu não vou esquecer Nunca mais Itamarajú É um jeito bom De viver Eu não vou esquecer Nunca mais Essa galera É um jeito bom De viver Eu não vou esquecer Nunca mais Abraço a vocês Agradecer mesmo Essa heroína Essa mulher guerreira Companheira A Lentinha Lentinha Preciso do seu depoimento Eu falar do santo É suspeito Mas ele é a pessoa Mais maravilhosa Que eu já conhecia É muito fácil Trabalhar com o santo O santo lúcio O santo lúcio Se resume nisso Muita simplicidade Muita humanidade O santo lúcio é show Estou ficando careca Minha calvície aumentou Divertia dos carecas Que elas gostam mais Isso é um absurdo Que eu ouço falar Olha gente Eu estou aqui Recebendo o meu comarinho Um fã Um fã De macarali Veio de rango Daqui a 400 quilômetros Jona, muito obrigado Meu irmão Com a satisfação Sambuço Eu tenho toda a coleção Desde o que a gente disse Ainda, né Juvenil E uma recordação Muito bonita Que eu tenho sobre você Comprou o disco, né E comprei Uma caixa de focos Quando eu cheguei em casa Quando eu cheguei em casa Aí comecei a soltar a focos Aí meu pai, minha mãe Vim me atender Perguntar por mim Qual o motivo dos focos, né Aí eu cheguei e disse O motivo do focos É porque Eu comprei O disco de santo lúcio Isso é muito bonito Isso é uma satisfação Que é meu amigo particular Obrigado mesmo O Brasil está esperando você Com certeza vai ser sucesso Obrigado, senhor Obrigado, meu irmão Obrigado, obrigado Então, rapaz Você é um pedacinho Daquele disco de ouro Que eu quero dedicar pra vocês Não é não Meu abraço Meu carinho A todos vocês De Manoel Venturino É uma emoção muito grande Receber vocês aqui Na nossa cidade Da Maravilha Na gravação Do meu primeiro DVD É um prazer imenso Vou enxugar as lágrimas aqui E dar um toque no cabelo Pra gente começar o show A gravação do primeiro DVD Né? Tchau, tchau Salve o Lúcio Que bênção Quando chegar aqui na Bahia Eu ganhei uma família maravilhosa Em Itamarajú Lindinha Tá sete anos com a gente Além de empresária Esposo Uma mulher guerreira Heroína E me deu filhos maravilhosos Né? São uma maravilha Juninho Dengozinho Ricardinho Trabalhador demais Yuri Estudioso E é uma bênção E falando da minha família Agora quero falar da minha família Lá de Mato Grosso E a minha base lá em Mato Grosso Meus pais Dona Siderina Seu José Cândido da Rocha E todos Todos os meus irmãos Né? São Paulo São Paulo Eu tenho lá um casal Que me faz chorar de saudade Toda vez que eu ligo pra eles Eu fico olhando o álbum de fotografia Eu choro de saudade deles Paloma e sangrinho Meu beijo no coraçãozinho de vocês Tá certo? Um beijo grande do Sandro Lúcio Por quê? Por causa da experiência Augusto e Mônica A minha admiração Todos os companheiros da MCM Galera maravilhosa Foram maravilhosos comigo O Augusto fez o melhor E então Por isso que eu demorei todo esse tempo Pra fazer meu primeiro DVD Porque eu estava na filha esperando Depois de vinte e tranças do DVD Eu vim fazer o meu Augusto Deus lhe pague por tudo Mônica Deus lhe pague O melhor produtora do Brasil É maravilhoso É a experiência de muitos anos Dizer o meu muito obrigado Deus lhe pague a cada um Todo mundo que compareceu naquele show Aquela energia especial Aquela energia positiva Foi maravilhoso Um beijo grande do Sandro Lúcio Que desculpodos Eu amo Projeional Eu amo